Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar um pouco sobre robôs sexuais. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Imagine a seguinte situação hipotética. João é um cara normal aí, que resolve comprar um robô para fazer umas brincadeirinhas. O robô, ele é todo trabalhado aí na inteligência artificial e através de um aplicativo ele inclusive consegue desenvolver algumas funções conversacionais. E João conversa, troca uma ideia com este robô, para que o robô o conheça melhor e depois eles vão para o vamos ver. Esse robô, ele vem todo trabalhado no silicone. Um peitão, um bundão, eles estão fazendo a parte estética muito bem feita. O robô tem peruca, enfim. É aquele robô que você fala, hum, quero aquele peito. Quero peito esse robô para mim. Aí, João, tcharanã com o robô, de manhã ele vai para o trabalho. Ele tira a precheca do robô, dá uma lavadinha, põe na corda e à noite vai reiniciar aí toda essa programação que eu falei. O que você acha disso quando você ouve pela primeira vez uma história dessa? Está acontecendo já e muito, né? E aqui eu vou falar um pouco da parte psicológica e o que leva uma pessoa a procurar, a comprar um robô. Uma das questões aí é a solidão. A pessoa está há bastante tempo sem contato humano e a questão fisiológica pega, né? A pessoa sente vontade aí, necessidade fisiológica, enfim. É um ponto. O segundo ponto que a gente pode levantar como hipótese é a questão da pessoa não querer envolvimento afetivo. E quando eu me relaciono com o outro, isso causa conflitos. Porque o relacionamento humano, o relacionamento interpessoal, ele é permeado por conflitos. Por quê? Porque o meu desejo nunca vai encontrar completamente o desejo do outro. Sempre haverá algumas diferenças que, com a dorança, com a paciência, com o amor, essas diferenças serão ajustadas, né? Só que tem pessoas que, com o mecanismo de defesa mesmo, do próprio ego, elas não querem ter isso. Porque se apaixonar, amar, implica sofrimento também. Porque existe aí uma disponibilidade para o outro, a questão da energia que você tem que investir no relacionamento, as diferenças que você vai ter que se preocupar, enfim. Existe uma dose de prazer e uma dose de desprazer. E também tem essa, né? Porque se você tá com o robô, o robô não mexe, não te trai. O robô, ele vai ficar ali tipo elas, né? E o robô, ele tem um áudio muito legal. Ele manda ver na hora que o cara tá lá trabalhando, o robô tá... Mas o robô é melhor do que certos canais por aí, né? Mas é verdade, a pessoa... E esse motivo, a pessoa já sofreu tanto, pelo amor de Deus, pra que eu vou querer um ser humano? Eu quero um robô, o robô não me machuca. O robô só vai fazer aquilo que eu quero e acabou. É uma relação permeada por egoísmo também. Porque eu vou ter o meu prazer pleno, satisfeito. E eu não tenho que me preocupar com o prazer do outro. Eu não preciso me preocupar com o prazer do robô, porque é um robô. Então, tem um quê também de egoísmo aí nessa relação. A diferença dos robôs agora é que eles estão cada vez mais parecidos com humanos. E a tecnologia avançada permitiu aí que eles tivessem funções. Que aquela famigerada boneca, ela lembra boneca de plástico? Ela não tem, né? Esses robôs, eles são altamente avançados tecnologicamente. Como eu já havia dito anteriormente. Eles vêm com um sistema chamado animatronics, que ajuda a mexer a cabecinha. E eles vêm também com alto-falante para simular aí a produção de voz. O cérebro do robô é remoto. É basicamente um aplicativo que é baixado aí no celular do comprador. Só para corroborar a ideia do que é um animatronic, né? É uma parte mecânica que se move a partir de um sinal elétrico, simulando movimentos orgânicos. Então, vai simular aí um bracinho que vai se mover, né? Como eu falei, o rostinho e tal. Para não ficar aquela coisa paradona, assim. Aquela tipo, estilo boneca inflável, né? Então, ela vai ter um movimento. Como eu falei, você pode programar dentro do aplicativo aí, alguns traços de personalidade dessa boneca. Você pode ter uma boneca mais tímida, mais assanhada, mais extrovertida. Enfim, é gosto do freguês. Eu não sei como é isso na prática, mas eu não sei se a boneca fica... Ei, ei, ei. Você colocou... Extrovertida. Deus, você é louquinha, né? É possível fazer carícias. Existe um módulo aí preliminares que foi adicionado ao robô em 2019. Você pode flertar com o robô ou somente conversar com o robô. Esse fenômeno de robôs sexuais está tão forte que até foi criado na Alemanha em 2017. O primeiro bordel de robôs aí. E de lá para cá, houve iniciativas em países como Itália, França, Canadá, Holanda, Rússia, Reino Unido, Espanha e Estados Unidos. Todos com graus aí diferentes de sucesso, né? E de fracasso também. E tem uma empresa cujo nome é Kinkies Dolls, criou o bordel de Toronto e ela declarou ter a intenção de abrir 20 dessas casas nos Estados Unidos até este ano de 2020. A questão ética do uso do robô para fins sexuais é muito profunda, né? Porque a gente coloca em tema aí a questão da objetificação do corpo da mulher e abre portas também para questionar a questão ética, né? Será que eu posso filmar eu transando com robô, batendo em robô? Porque afinal ali é uma figura feminina apesar de ser um robô. Enfim, abrem várias discussões para o tema. Eu acho que o robô para fins sexuais ele vai ser cada vez mais comum. É uma realidade que a gente vai ter que aprender a lidar. Porque o relacionamento interpessoal vai ser cada vez mais difícil, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, impacientes. E a humanidade desemboca para uma vida single, né? Se você pensar bem, existe uma tendência single muito forte na sociedade. Apartamentos criados aí com poucos metros quadrados, uma vida, viagem para uma pessoa só, tudo para uma pessoa só. Por quê? Porque as pessoas viram que viver a dois é uma tarefa árdua, que você tem que estar bem disposto para fazê-lo. E procuram aí a felicidade sendo solteiros. Isso implica uma série de questões que não vai ter como abordar tudo, né, neste vídeo. Mas eu quis levantar uma faísca para a gente pensar, será que é legal, será que não? Eu não estou aqui para ter nenhum juízo de valor sobre. Mas a interessa é de se refletir, sim. Por que não? Não é mesmo? Me passou uma coisa na cabeça agora, um questionamento interessante. O relacionamento com o robô pode nos levar a maior isolamento? Ora, se eu estou conversando com uma máquina que atende em plenamente os meus desejos, para que eu vou me relacionar com humanos que são tão complexos, que são cheios de desejos que eu não consigo satisfazer, que me trazem muitas vezes um estresse emocional? O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, pode acontecer que uma pessoa que comece a se relacionar com o robô, ela vai ter uma tendência, vamos dizer assim, a se relacionar somente com o robô, entendeu? Ela vai ter dificuldades depois até de sair com uma mulher normal, porque a mulher normal, ela tem os seus desejos, ela vai falar não, você vai se frustrar, ela tem TPM, ela não vai querer fazer sexo naquele dia, enfim, é uma mulher que não está ali para satisfazer plenamente os seus desejos, na hora que você quer, quando você quer, como você quer, entendeu? Então isso pode futuramente causar um isolamento mesmo, o sujeito ficar ali no mundo dele, ele vai chegar do trabalho, ele vai ali trocar ideia com o robô, vai com o robô, vai pôr a periquita do robô no varal, vai dormir, e no outro dia reiniciar a rotina dele. Então é uma questão interessante também para a gente pensar. E outra questão interessante para a gente pensar na criação desses robôs é que eles são criados mimetizando um pouco o padrão que a gente encontra das mulheres na pornografia, né? Então, seios partos, cintura fina, bundão, acaba perpetuando este padrão já existente. Nenhuma tecnologia totalmente neutra, né? Porque se você pensar bem, a tecnologia é criada por homens. E a tecnologia pode sim reforçar alguns preconceitos, algumas objetificações que já existem na sociedade. Então quando eu crio um robô para o meu mero prazer, eu estou me baseando em algo também que já existe no que eu vivo, né? No meio onde eu estou. Então, ela é enviesada, querendo ou não. Em suma, a tecnologia tem o poder de incorporar e mudar alguns valores. Isso pode sim reforçar alguns estereótipos que existem na sociedade. Principalmente o relacionado à objetificação do corpo da mulher, que é o que justamente acontece aí com esses robôs. levando em consideração que eles são feitos de uma forma muito idêntica à mulher. Foram essas reflexões que eu quis aqui colocar para você ir de casa. Eu não sou nenhuma especialista em robótica, mas posso dar uns pitacos em relação aí à questão do comportamento, né? E é isso. O que você acha desse assunto? Eu quero que você deixe os seus comentários aqui embaixo. Eles são muito importantes para mim. Me sigam lá nas redes sociais. Dá um like nesse vídeo. Compartilha se você achou interessante. E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.